Sem delongas, agora valendo a chuteira da pênalti, número 41, oferecimento World Sports, valendo! Ai, essa chuteira já é de Natal Verde Amarelo, hein? Olha aí, tem muito tempo. Promoção Natal Verde Amarelo, valendo! Amanda Thaís de Souza Gonçalves, do centro. Amanda, você acaba de ganhar essa chuteira, de repente a Amanda joga futebol, porque as mulheres também jogam futebol. Mas se você não joga, você pode dar de presente pro sobrinho, pro maridão, pro marido, pro namorado. Enfim, você acaba de levar essa chuteira da pênalti, oferecimento World Sports.